Olá, bom dia, meu nome é Henrique, sou um dos diretores do filme Mascarados, junto com a minha irmã Marcela. Primeiramente eu gostaria de agradecer a seleção do festival, dizer que a gente admira muito o festival de Mar del Plata, por ser um festival tão antigo e tão importante na América Latina, então para nós é uma alegria imensa mesmo. O filme narra a história de quatro personagens que trabalham em uma pedreira na cidade de Pirinópolis, a cidade de Pirinópolis fica próxima a capital federal, Brasília, e a cidade onde eu vivo também, Goiânia. Na cidade também acontece a festa do Divino Espírito Santo, há mais de 200 anos, que reencena a batalha entre mouros e cristãos e que tem a participação popular na festa representada pelos Mascarados. Então o filme parte desse universo documental para criar uma ficção na qual esses elementos estão juntados. Bom, no mais é isso, espero que vocês gostem e bom filme, boa sessão. Obrigado. 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 Obrigado.